Nós somos o Coletivo de Luz. Saudações queridos! Viemos hoje para abordar a questão da autoaceitação. É bastante interessante para nós que você esteja tão resistente a entrar em plena aceitação de si mesmo, assim como você está agora, assim como você será e como você tem sempre estado em sua completa multidimensionalidade. Para ver a si mesmo como sendo mais do que um corpo ou até mesmo uma consciência separada de tudo ao seu redor, é continuar a viver na ilusão querido. Pois vocês são partes do todo e sempre foi assim, mesmo que você não estivesse sempre ciente deste fato da existência. Nós entendemos que você tem sido condicionado a olhar para fora de si mesmo por verificação sobre como você deveria abordar questões e circunstâncias que pudessem surgir durante o curso de sua vida diária. E temos a certeza de que alguns de vocês estão agora questionando a necessidade de continuar desta forma, uma vez que os resultados da busca da sabedoria e do entendimento de especialistas é muitas vezes menor do que satisfatório. Muita confusão surge em busca de entendimento fora de si mesmo, enquanto os especialistas estão frequentemente em desacordo e as suas opiniões contraditórias. Simplesmente permita que a necessidade de encontrar respostas para todas as perguntas da sua mente se afaste. As respostas virão quando você abrir o seu coração e mente superior e permiti-las filtrar enquanto você esteja em um estado de reflexão e relaxamento. Se você está estressado sobre encontrar uma resposta, você vai muitas vezes não ouvir a resposta porque você a bloqueou com suas expectativas, seus medos e seus desejos. Quando você abre mão das expectativas sobre como, o que e quando algo vai acontecer ou se manifestar, você começa a permitir que as forças da criação trabalhem naturalmente através de seu próprio ser. Foco, intenção e desejo funciona como uma forma de direcionar o que você quer que entre em sua vida, mas no processo você precisa abrir mão ao desejo de controlar o resultado. As energias mais elevadas muitas vezes trabalham de uma forma que a mente do ego não pode compreender. Os padrões e fluxo ocorrem na natureza. Esses padrões se manifestam de maneiras altamente organizadas, mas o resultado não pode ser previsto até que o processo esteja completo. A apreciação da beleza é algo que o ser sensível experimenta quando na presença do mundo natural. Quando você experimenta a fragrância de uma flor bonita, sente o prazer na sua riqueza de cores e texturas, a sua justa posição com outras plantas bonitas, às vezes, em um ambiente hostil, o seu corpo, sentimento, é libertado da necessidade de controlar a experiência e apenas aprecia um momento. Enquanto você continua a migrar lentamente em sua consciência para a nova terra, você vai achar que você é obrigado a deixar ir a necessidade de controlar e dirigir suas experiências, e simplesmente aprender a aceitar o que entra em sua vida à medida que isso venha. Uma vez que você abrir mão do julgamento e simplesmente estar em alegria do momento presente, você vai descobrir que os seus sonhos guardados mais profundos estão se manifestando e se tornando realidade para você. Seu eu humano, o ego, não está mais no comando de sua experiência. As circunstâncias que parecem ser caóticas e confusas estão se manifestando na vida de muitos que são resistentes à mudança. A mudança virá, não importa a quantidade de energia posta em resistência. É uma parte inevitável do ato de criação de um novo mundo. O mundo velho em primeiro lugar deve ser destruído completamente. Isso pode parecer cruel com aqueles que não entendem os padrões cíclicos que a natureza segue. Contudo, está aí para ser visto, tais como, as consequências dos incêndios florestais, furacões, inundações, terremotos, erupções vulcânicas, mudanças acontecem, a vida se ajusta e continua. Destruição segue criação. Criação segue destruição. Enquanto os campos astrais do planeta e seus habitantes são limpos por desastres naturais ou provocados pelo homem, a necessidade de continuar na criação de tempestades destrutivas ou ocorrências naturais diminuirá, finalmente. Ainda assim, alguns seres humanos exigem esse tipo de estímulo para mudar seu modo de vida e de abrir os seus corações e mentes para novas possibilidades e formas de como coabitar o planeta com seus semelhantes e todas as outras formas de vida. A vida é tudo ao seu redor. Você é uma parte do tecido da vida que a Deusa teceu à manifestação, em resposta à luz que o Pai enviou ao mundo físico. Seu corpo é um veículo para sua alma, energia, de modo que você possa experimentar e participar das maravilhas de um mundo físico. Até recentemente, a jornada física para muitos tem sido extremamente difícil, mas isso está começando a mudar, embora isso possa não ser evidente na experiência de vida de muitos. Ainda assim, as almas sensíveis que estão em sintonia com a sua orientação interna e que optaram por se concentrar e realinhar seu mundo exterior para se ajustar às harmônicas de seu mundo interior, começarão a ver mudanças positivas que começam a se manifestar em seus mundos. Isso é um processo e exige que cada indivíduo faça o seu próprio caminho. O tempo para os professores exteriores acabou. Haverá guias e mostradores do caminho, mas principalmente esses atuarão conforme eles são guiados internamente e não esperam por aqueles que vêm atrás deles. Cada pessoa terá seu próprio senso de cronometragem, o seu próprio momento de despertar para o novo mundo, as suas próprias descobertas e momentos de felicidade. Haverá muitos altos e baixos que serão vivenciadas ao longo do caminho. Esse é o processo de se tornar novamente o que você é, pois à medida que você se abre para energias celestiais, todos os que não são compatíveis com aquelas energias que chegam devem sair. O que está sendo liberado são as criações erróneas de milhares de anos de condicionamento e experiência humana. E cada trabalhador da luz não está apenas trabalhando em seus próprios problemas, mas também em suas linhas genéticas e do coletivo humano. É um trabalho grande que você veio fazer, voluntariamente, e por essa escolha feita e posta em prática, nós os honramos muito. Sim, alguns de vocês podem queixar-se do fato de que você não se lembrar de assinar qualquer contrato antes de seu nascimento, mas nós gentilmente o lembramos que estávamos como testemunha de sua escolha para ser voluntário e chegar a Gaia, e estar aqui agora durante este tempo de intensa transformação. Sim, você tem desafios, mas temos fé em suas habilidades para superá-los, para criar oportunidades a partir do que é apresentado a você para que percorra todos os medos e desconforto até um lugar onde você possa aceitar plenamente e permitir que as novas energias possam moldar você em um novo ser, aquele que nunca existiu em qualquer lugar antes, um ser físico totalmente iluminado. Saiba que nós te amamos e o apoiamos mesmo em seus momentos de insegurança e aparente luta. Chamem-nos para dar-lhe a nossa cura e energias de proteção, mas perceba, meu caro, que você é o único que está criando uma grande obra, a ascensão de um planeta físico e a ascensão coletiva de seus habitantes. Isso nunca foi feito antes neste universo. Nós sabemos que você tem ouvido e lido isso antes, mas vale a pena ser repetido para você. A compreensão algum dia persuadirá, seu coração e mente, e você realmente saberá o que é que você tem realizado como indivíduo e como um coletivo. E você será surpreendido, satisfeito e honrado pelo universo. Vamos terminar por agora, mas perceba que nós nunca saímos do seu lado. Chamem-nos e nós estaremos lá, estamos apenas a um batimento cardíaco ou uma respiração. Nós somos um. Namastê.